Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Bom pessoal, o Shiba Inu, na medida que arranca suspiros de algumas pessoas, provoca uma grande dor de cotovelo em outros. Mas vamos entender melhor essa história. O popular trader e analista, pseudônimo Donaut, defende que a consolidação de uma correção severa do Shiba Inu emitiria um sinal positivo para o mercado de criptomoedas como um todo. Na última edição do seu boletim divulgado no YouTube, Donaut disse que a fuga dos investidores do Shiba Inu faria com que eles procurassem outros tokens para investir, possivelmente beneficiando projetos com fundamentos mais robustos e utilidade real para o ecossistema cripto. O trader e analista foi direto ao ponto e apontou para os dois criptomemes de maior sucesso do mercado. Acho que enquanto essas correções continuarem, estaremos realmente muito bem. Seria bom ver o Shiba Inu sangrar assim como aconteceu com o Dogecoin, porque então o foco dos investidores do varejo vai deixar de lado os memes para se concentrar em projetos de fato reais. Esse sentimento provavelmente acabará envolvendo o resto do varejo e para nós que fazemos parte do ecossistema, isso é uma ótima notícia. Apesar da aposta de Donaut no fracasso das Dogecoins, o Shiba Inu está em alta, indo na contramão geral do mercado, ao passo que todas as criptomoedas do top 20 estão no vermelho, registrando variações negativas de preço, acumulando uma alta intraditária acima de 8% e um rendimento semanal de quase 20% de acordo com os dados do CoinMarketUp. Bom pessoal, as memecoins, ou seja, criptomoedas ligadas a memes, têm aplicações que eu considero práticas e bem definidas. Muitas delas têm utilidade no seu dia a dia e em resumo entrega aquilo que promete. A Shiba Inu tem um ecossistema muito completo que buscou bem a questão da descentralização, inclusive com projetos que se forem realmente realizados, tem tudo para serem muito promissores. E eu acredito também que a grande comunidade dessas moedas meme é o que trazem a sua força. O apelo baseado em um meme, a publicidade e artes muito bem feitas, é um ponto muito positivo que falta até mesmo para muitas outras moedas. E como já mencionamos aqui no canal, pode sim existir alguma outra sem sentido ou aplicação. Mas o que não podemos é ignorar nem generalizar um segmento de criptomoedas que tem se apresentado de forma tão crescente. Se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ative o sino de notificações. E muito obrigada! E muito obrigada!